O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, se reuniu hoje com o embaixador da China no Brasil para tratar do atraso no envio de insumos para a produção de vacinas contra a Covid-19 pelo Instituto Butantan e Fiocruz. Segundo Maia, o diplomata disse ainda não ter sido procurado por representantes do governo federal para discutir o problema. O embaixador também teria negado qualquer retaliação política como motivo para a demora na exportação do material. O que estaria ocorrendo, segundo o embaixador, seriam entraves burocráticos, disse Maia. A demora no envio dos pedidos fez a Fiocruz adiar de fevereiro para março o prazo de entrega do primeiro lote do imunizante Oxford-AstraZeneca a ser produzido aqui em território nacional. O Butantan também corre o risco de atrasar o cronograma de fabricação da Coronavac por aqui. Desde a campanha eleitoral, Jair Bolsonaro adotou uma postura de distanciamento e crítica aos chineses, comportamento reproduzido por seus filhos e incentivado pela ala ideológica do governo, que hoje comanda o Itamaraty e é alinhada ao ex-presidente Donald Trump. Esse alinhamento, aliás, também pesou para que a Índia deixasse o Brasil de fora da lista de primeiros compradores a receberem remessas da vacina Oxford-AstraZeneca produzidas lá no país. Os envios começaram hoje pelo Butão. De Brasília, Lucas Scherer. Olá, boa noite. Logo mais às nove horas em ponto, nós vamos receber na bancada do Jornal da Cultura, o diretor do Instituto Butantan de Mascovas e o reitor da faculdade Zumbi dos Palmares, José Vicente. Durante posse nos Estados Unidos, Joe Biden celebra a democracia e prega união do povo americano como uma só nação. No Brasil, o Ministério da Saúde tira do ar aplicativo que indicava uso de remédios como cloroquina. Sobre educação, sem orçamento, crise se agrava em universidades federais. E vacina desenvolvida pela farmacêutica Pfizer consegue neutralizar mutação do novo coronavírus detectada no Reino Unido. Eu espero por vocês às nove em ponto. Até já!